Hoje nós estamos aqui no Capial com nosso amigo Carreiro. José Carreiro. José Carreiro. Isso. Fala pra nós aí. Então, nós estamos aqui pra prestigiar essa festa maravilhosa. E apesar de ser uma segunda-feira, é um local adequado pra quem gosta da verdadeira música sertaneja. E estamos aí pra prestigiar as meninas que vêm tocar aqui hoje. E também o nosso amigo Mestício Crovin, né, que tá tocando nesse momento. Pra gente é uma satisfação. Pois então, o Ademar Ouro, uma pessoa que eu admiro muito. E vai aqui o meu abraço ao Ademar Ouro e a você também que tá me entrevistando. Muito obrigado. Desejar muita sorte, que ele já tem bastante, mas que Deus conserve. Muita paz e humildade que eles têm. Que Deus continue esses caras maravilhosos. E traz a música sertaneja pra nós. Desfrutar dessa coisa maravilhosa. Um abraço aos amigos da morada do Capial. É um prazer falar com vocês. Falar dos meninos do Capial aqui é brincadeira, né? Porque começaram do nada, como se fosse uma coisa, fosse uma brincadeira. Hoje tá essa potência. Só vem duplas boas. E é um prazer pra nós estar sempre aqui, confraternizando com ele. Aô, Ademar Ouro, satisfação de mar da conta. Nós aqui na segunda mais feliz do Brasil, aqui na morada do Capial. Esse pessoalzão, hein? Dá um giro aí, Ademar. Dá um giro aí pra você ver. Dá uma rodada pra você ver como é que tá o povão aí. Ei, que beleza, rapaz. A segunda mais feliz do Brasil, aqui na morada do Capial. com o Laveio e Mestiço fazendo um grande show pra gente aqui. Se não tem os carinhos, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. A segunda mais feliz do Brasil, aqui na morada do Brasil, aqui na morada do Brasil. A gente só tem a agradecer a presença de Ademar Ouro, registrando, fazendo registro aqui da segunda mais feliz do Brasil, aqui na morada do Capial. Ei, tá aqui o Tibachão, aqui. O que você tá achando, Tibachão, do show de hoje? Tibachão, você imagina. Tá gostando ou não? Já lembro nada, valeu mão de mão. Dá alegria. Falou o Tibachão aí. O que você tá achando da segunda de hoje, Leandrão? Ei, mas é uma felicidade, verdonha. Tá aqui com meus companheiros, vendo os cantadores desse livro, desse padrão. Pra mim é uma felicidade, sem tamanho. Ô, Bahio, o que você tá achando do evento? Tá maravilhoso, beleza, bom demais. Um abraço a Ademar Ouro e a turma, a equipe toda aí, viu? Parabéns aos meninos, a morada do Capial. Beleza, Ademar, obrigado pela presença. Falar com o nosso amigo Willian aqui agora, ô Willian. Manda um abraço pro Ademar Ouro aí também. Ei, Ademar, você é bom demais da conta, viu? Ô, prazer demais ver você nessa festa bonita, medonha. Nosso amigo Paulão, para o Catu, também dá presente, achando bom também, né, Paulão? Satisfação demais da conta. Ok, é isso aí, Ademar, simplicidade. O povo aqui é simples demais, tudo gosta de moda. Tá vendo as moças bonitas, panoé, o EAD também, tudo aqui. É, vocês é de franca mesmo, né? Baixada Santista. Baixada Santista, olha pra você ver, Ademar. Baixada Santista presente aqui na segunda mais feliz do Brasil. Como é que você chama? Lourdes, Luzia, José. Tá gostando, vocês estão achando, beleza? Ei, amei. Beleza, tá vendo só, Ademar? O povo vem de longe prestigiar a segunda. Feliz aqui, namorado do Capial. E é isso aí, só festa boa. E muito obrigado pela sua presença aqui. Manda no YouTube pra nós, Ademar. Estamos aqui, presente, namorado do Capial, na segunda feliz. Clovinho, mestizo, fazendo um grande show pra gente. E nós estamos aqui com um grande personagem da nossa cidade. O Pão Bem tá aqui presente. Boa noite, Pão Bem. Ô, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui toda segunda-feira, né, rapaz? Eu acho que tinha que ter vindo umas três segunda-feiras por semana, rapaz, essa aqui, né, rapaz? Rapaz, isso é bom demais, não é? Uma segunda-feira é muito pouco. É verdade, eu acho que uma segunda-feira só é pouco demais. É pouco, rapaz. Nós estamos com o Pão Bem aqui, um grande personagem da nossa cidade, curtindo a segunda mais feliz do Brasil. Mas só tenho a agradecer os pessoalzão que é amigo da gente aqui, tá com a esposa. Já só tenho a agradecer, né, Pão Bem? Olha, nós estamos aí, tem que trazer a tampa da panela, né, pra senão ela briga. Segunda-feira que vem, As Galvão, você vai estar presente também, né? Com certeza. Não perde, gente? Rapaz, aqui na hora não tá perdendo, não. Tá certo, Pão Bem, obrigado. Né, Marzão? Joga no YouTube, que o Leandrão também merece estar presente. Joga lá, que ele não faz. É uma segunda-feira, né, não, Leandrão? Ô, Marcos, é um grande prazer estar participando aqui da Gona do Capial toda segunda. Como parceiro do pessoal do Capial. E agora com a nova dupla também, logo, logo, cantando esse palco aí. E a gente tem que ser parceiro da casa, né? Tá sempre presente, porque uma casa de uma qualidade dessa aqui não é fácil. Nem aqui em Franca tem outra, e nem na região, tão cedo. E é um prazer enorme fazer parte dessa família. É isso. O Leandrão, que quem visita o site da Morada do Capial, www.moradadocapial.com.br, tem a mão desse rapaz aqui, ele que diminui o treino lá, né? Não, Leandrão? A gente faz de tudo pra sair do jeito combinado, né? É isso aí. Fez moldado pra casa. Esse aqui é cabeceira, tem a mão boa. Boa rodada, Leandrão. Valeu, Leandrão. Boa rodada, Leandrão. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem? Como é que tá? O senhor tá bom demais? Firme. Pessoal da CDM Química aqui. Tudo bem? Tá bom? Oi, como é que o senhor tá? Tudo bem? Proprietário da CDM Química tá com a gente aqui. O senhor Cláudio Honor tá aqui com a gente. Pai do Alessandro. Cadê o Alessandrão? Ele tá em casa. Tá em casa. Tá certo. Representante da CDM Química, um grande empresário aqui da nossa cidade. Tá aqui presente o filho dele, Alessandro. Mandar um grande abraço pro Alessandro, pra Debra. Ei, coisa boa de um ar da conta. Obrigado pela presença. O senhor dele do Rio de Janeiro, veio pra esse senhor também. Ah, é? Como é que a senhora chama? Como é que a senhora chama? Delci. Delci, dona Delci. Tá gostando, dona Delci? Tô gostando. Diretamente do Rio de Janeiro, veio curtir a casa aqui. Dona Delci, que é parente do pessoal da CDM Química. Obrigado, gente. Nós estamos aqui com o nosso amigo Pio Félix. O nosso amigo Félix é pai fresco. A Heloísa acabou de chegar ao mundo aí. Heloísa, fala pra nós a emoção, Pio Félix. Rapaz, a emoção é muito grande. Eu acho que eu vou até montar em escala agora, mas eu vou ter fim todo ano. O Pio, o Félix, ele fez aniversário. E pra completar a data dele, antes do aniversário, o presente. De presente ele ganhou a presença da filha dele, que nasceu esses dias agora. A Heloísa veio com saúde, graças a Deus. Cadê o Guilhermão? Vem cá, Guilhermão. Esse aqui é o chefe. Esse aqui é o chefe do boteco aqui. Esse aqui manda em tudo aqui. Quer falar, acabou, né, Guilhermão? Tá, mas você tá certo aí. Você falou assim lá embaixo. É. Guilhermão tá curtindo aqui, rapaz. Você tá aproveitando que é tal de forca da escola. Pra ele tá sendo uma benção, né, Guilhermão? Nossa, graças a Deus. Aqui é pra mim, vem uma benção aqui nessa capial. Vamos fazer um reino. É. Boa noite. Boa noite. Como você chama? Vera. Vera. Primeira vez que você vem aqui namorar no capial, né? Não, eu venho sempre porque eu adoro. Então é um prazer estar prestigiando vocês. Essa emoção, em plena segunda-feira, vocês estão de parabéns. Que continue cada vez mais. Sucesso pra vocês. Que Deus abençoe. Você é de Franca? Eu sou de Franca. Eu sou do Rio de Janeiro, mas vim morar aqui em Franca já tem um tempo. É, que bom, tá vendo só. Toda segunda-feira ela tá presente aqui. Você aconselha o pessoal a vir pra Morada do Capial? Com certeza. Venham que vocês não vão se arrepender. É muito bom. E eu vim a primeira vez, não deixei de vir mais. A Morada do Capial faz jus ao nome. É a segunda mais feliz do Brasil? Com certeza. Gente, venham pra cá. Vocês vão adorar, vão amar. É um ambiente familiar, tranquilo, muito gostoso. Você se sente bem. Venha pra cá, pra Morada do Capial. Tem algum show que você sonha em ver aqui na Morada do Capial? De preferência sua? Olha, eu acho que vocês já realizaram música. Foi da Fátima, Leão, vários. Todos são bem-vindos, todos. Porque é uma emoção diferente. Cada show que vem pra cá é uma emoção diferente. E essa música, essa tradição de vocês é fantástica. Tá vendo? Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Tá vendo só, gente? Venham pra Morada do Capial que tá sendo recomendado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela presença na segunda mais feliz do Brasil. Vocês vão estar presente no Brasil inteiro. Todo mundo vai ver vocês. Você recomenda a segunda mais feliz do Brasil? É claro. Pra quem gosta de simplicidade, do amor da sertaneja, não tem lugar melhor. É sensacional. Eu vejo você aqui direto. Você tá sempre presente ou não? Sempre. Sempre que a gente pode, a gente tá aí. Tá certo demais. É a primeira vez que você vem? Não. Nós vemos sempre prestigial. É. Que bom. Tá vendo só, gente? A Morada do Capial só atrai família, gente bonita. A gente só tem a agradecer vocês que estão presentes aqui na Morada do Capial. E a gente... Como é que você chama? Sandra. Sandra, você é a primeira vez que vem aqui? Não, várias vezes que eu venho aqui e recomendo. Bacana. Segunda-feira é feliz mesmo que pode trazer a família. Ó, com criança. Bacana isso. Muito bom. Interage a família inteira. Música boa, raiz. É aqui no Capial. Aí, tá vendo, gente? Moda raiz e música boa. A verdadeira moda sertaneja. Já que é na Morada do Capial. Tá vendo só o Henrique de chapéu na cabeça. Criança, gente. Igual a gente costuma falar. De uma manaca do cano. Presente aqui na segunda mais feliz do Brasil. Joga no YouTube, Ademaru. Vamos continuar com a festa aqui na Morada do Capial. Hoje com um grande show de Mestiço e Clóvin. Nós estamos aqui com o Sr. Luiz. Com a Dona Maré Priscila. Com o Orne. Viu? E com toda a sua família. Rapaz, é o seguinte. Igual a gente sempre falou. De uma manaca do cano está presente aqui na Morada do Capial. Olha que beleza esse casal. Vocês são a primeira vez que vêm aqui na Morada do Capial? É a primeira vez que estou vindo. Primeira vez? Sim. A senhora está gostando da Maria Priscila? Estou adorando. Estou adorando. Gostando demais agora. O pessoal se sente à vontade. Gosta demais. Orne, é a primeira vez que você vem? Não, é a segunda vez já. Segunda vez? Isso. A gente gosta demais. A gente só tem a agradecer o pessoal. Orne, você gostou do clima? Você recomenda o pessoal estar presente aqui na segunda mais feliz do Brasil? Rapaz, eu gostei muito, viu? É a primeira vez, a segunda vez que eu venho, mas eu estou gostando bastante. Eu recomendo para todo mundo. Está vendo só, gente? É isso aí. A segunda mais feliz do Brasil, a segunda aqui na Morada do Capial. É isso aí, gente. Estamos aqui, hoje na segunda feliz, com o Ricardo e com a Marilza. É a primeira vez que vocês vêm aqui na Morada do Capial? Desde quando abriu. É. Hora para vocês verem. Desde quando abriu, o pessoal sempre presente. É o seguinte, gente. Veio uma vez, não para de vir. É isso, Marilza? Verdade. Está vendo? Só tem algum show que marcou para você, que você fala, não, essa segunda foi inesquecível para mim. Não, todas as vezes que eu vim aqui foi ótimo. Mas mesmo, aqui é muito família, isso para nós é muito gostoso, um ambiente tranquilo, pitoresco, é muito bom. É uma coisa boa que eu acho aqui, que a Morada do Capial prestigia os cantores antigos. Então, isso é o que vale, né? A verdadeira moda raiz, né? Que está extinto hoje, né? É verdade. Gente, estamos com o Domênico e com a Marli aqui. Qual de vocês dois estão vindo pela primeira vez aqui na Morada do Capial? Hoje é a primeira vez nossa, porque ele é italiano, é a primeira vez ele aqui em Franca. Vocês dois são brasileiros ou não? É brasileiro. É, você... Eu sou italiano. 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 Está vendo, gente? Estamos até com o estrangeiro aqui na segunda mais feliz do Brasil. Você está gostando do clima da casa? Muito, muito. Compreende o que eu falo para você? Tudo. Tudo. Então, está bom demais. Está vendo, gente? Até gente das Europa, até gente do exterior, lá de fora, vem aqui prestigiar a segunda mais feliz do Brasil. Obrigado, Domênico. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E aí? Obrigado.